Oi pessoal, meu nome é Jéssica Yamada, sou atleta do tênis de mesa e minha dica de destino é bonito. É uma cidade muito interessante, eu me senti bem conectada com a natureza, porque nós fizemos trilhas, cachoeiras, flutuações, passeios muito legais, então vale muito a pena. É isso aí, um beijo! Legenda por Sônia Ruberti